Salve, salve rapaziada, tô me ensinando aqui pra vocês mais um videozão aqui no Caos Rebaixados Online E bom galera, no videozão de Caos Rebaixados, eu tô com a rapaziada aí, mano, salve aí Salve, salve, salve Ô, mano, salve, uma da hora aí, vocês tão desanimados, véi, mano, salve aí Salve, 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 salve E bom galera, no video hoje aí, mano, tá, a gente invadiu aqui, tá ligado? Tamo no meio do mato aqui, como é que eu posso chamar isso aqui? É, mas tamo aqui na espera aqui, tamo na rocha aqui, tá ligado? Todos os caldos, rapaz, já tá aqui, né? Tem ótimos vídeos, eu quero, tem ótimos ideias de vídeo pra nós fazer aqui uns videozão aqui Mereci o mato aqui, sei lá, tá ligado? Vamos se dizer mato Só cuidado, né? É, não, é Para os interesseiros de vídeo não copiar E olha no meu olho o que tem os interesseiros de vídeo Assistindo esse vídeo E está acabando de pegar seu fone, o celular e ir fazendo esse vídeo rápido É, os caras é cheio de ilusão aqui, fi E mano, ó, tá ligado? É só nós que sabem como fazer isso aqui, né? Como passar os caras tudo pra cá, né? Só nós que sabem, né? Vocês estão ligados? O Wagner e o Júnior O Wagner e o Júnior vive e renova os bagulhos, entendeu? Que nós cria coisa Vamos pegar os caras aí Vamos dar um rolêzinho aqui no Mereci Desse bagulho de mato, mano Porque o Wagner e o Júnior só traz vídeo exclusivo Agora trazer vídeo todo aí, mas é merda Sem graça, fi É isso aí, velho Minha caminhonete é tubo Com vida de tri Ei, mano Bota mais cuidado aí Bota mais cuidado aí Quem caiu perdeu Quem caiu perdeu, fi Toma mais cuidado aí pra ninguém cair, fi Ó, mano Ó os caras tudo na cama de asa aqui, fi Ai, eu vou cair Lota primeiro aqui, fi Sai, ó Sai, me derruba não, velho Me derruba não, mano Eu tô gravando Se eu cair Vai ser mais um ano pra fazer esse vídeo É que é, velho É que é Ô, os caras estão na briguinha aqui, fi Nós estamos no rolêzinho aqui no Mata aqui Só com as L e o Z, fi Segura Segura Eu prefiro andar no canto aqui que é melhor Olha, fio Bora aí, bota a poção rachinha aí Bota a poção rachinha aí Olha os caras Caiu no limbo, ó Caiu no limbo, ó É, fi Ó, bota a poção rachinha aí Bota a poção rachinha aí Ó, vai cair Caiu Caiu no limbo Ó, bota a poção rachinha aqui, fio Não, 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 não Os caras estão tudo na briguinha lá, fio Os caras estão tudo na briga lá, fio Ó, cadê os caras, velho? Cês tão, cês tão muito bração aí Cês só tão fazendo quebra de aze Ai, bate, me não Ai Caiu, caiu, caiu Ô, me derruba não Qual foi? Me derruba não, fio Fica até sem voz aqui, fio Vai, vamos derrubar isso aqui, vô Vai Vamos derrubar aqui, vô Ô, cadê o Reb, Reb? O Reb já caiu, Reb, já caiu Cadê tu, cadê tu? Tô aqui Tá só frente Vai, vou derrubar, vou derrubar o Bion aqui, ó Ó, bota Quem cai aqui no limbo aqui, fio Quem cai no limbo, fio Quem cai no limbo já era, fio Vai, fio Vamos derrubar, vamos derrubar o Bion Vamos derrubar o Bion aqui, ó Foca no Bion, foca no Bion Foca no Bion, foca no Bion, Reb, foca no Bion, Reb Vamos derrubar, vamos derrubar o Bion aqui Eu quase caí, fio Eu quase caí O vídeo saiu, o vídeo saiu fora do controle, fio Ah, não, vamos pegar o Bion, né? Eu tô inédito de ré aqui, fio Eu tô inédito de ré Ô, fio Ô, fio Ó, bota aqui aqui, Bion, vamos fazer um... Mano, o rolezinho da roça tá com o oficial Foi até do controle, mano Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ok, mano Tô entendendo mais nada É, vem aqui, Bion Conversar contigo Aqui, Bion, conversar contigo Mano, tamo na intenção de derrubar o Bion aqui, véi Eu tô na fé aqui Vai, vai, vai Vai, empurra ele, empurra ele, vai, empurra ele, vai É que é agora? Alô? Nossa, o bicho é cagado demais, véi Vamos, 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 vamos Vamos, deu bom o bicho aqui, véi Nossa, você sabe o que você deu, família Quem cai aqui já era, mano O rolezinho pela roxinha, fio, ó Segura Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Ele vai cair, ele vai cair Caralho, mano Vamos ter... Vamos atrasar, vamos atrasar, vamos atrasar Mano, não tô entendendo mais nada Esse vídeo só fora do controle Tamo atrás do Bion ali, ó Esse Bion é muito sacana, véi Ah, bora conversar, fio, ó É, o Bion Tava fugindo, é porque tava devendo, fio Volta aqui, volta aqui Alguém me busca aqui, eu tô me derrubando Pra mim não tá na caçada Faz o ful... Eita, mano, ó Eu vou cair, eu vou cair Volada, fio, tô brincando, fio Não, chega, chega Chega de palhaçada aí, chega de palhaçada aí Vamos fazer um rolê justo aqui, entendeu Um rolê suavão, entendeu Cadê vocês? Duas horas depois... Vamos colar aqui no... Vamos colar aqui na rocha aqui Vai cair lá, ó Vai cair Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair Nossa, fio Já ia derrubar o Reb na... Já ia derrubar o Bion na maldade aqui, véi Vamos subir aqui na rochinha aqui, fio Colar aqui, colar aqui, vamos Vamos subir aqui na rochinha aqui, fio Subir aqui na rochinha Subir na rochinha aqui, pai Olha aqui, fio Tô aqui em cima aqui, ó Dá um liga no mapa Fio, como é que é daqui em cima Coloca todo mundo aqui em cima aqui, ó Mal da hora, ó Olha a vista, família Olha a vista Oh, sobe aqui em cima aqui, cês aqui, ó Sobe aqui, sobe aqui, ó É pra subir de pé, pô, né? É pra subir com carro não, fio Oh, cara burro Oh, dá um liga na vista aqui de cima aqui, fio Do jogo, ó Oh, dá pra fazer umas fotinhas da hora aqui pro Instagram, hein? Olha a favela, fio Então, rapaziada, segue o Wagner Jr. e o Wagner Jr. e o Fontei no Instagram quase mil e segue ele lá, hein? Então, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então Se você gostar desse likezão, se inscreva no canal e ative a sua notificação pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui Tô passando três dias pro dia pra vocês aqui É, graças a mentira Manda um salve aí, que é pra subir de pé Então, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, hein? Agrade a gente mais pra esse seu like, sua visualização, seu comentário, sua inscrição Tamo junto, valeu, é nóis, hein? Tchau, tchau